Um seminário em Brasília debate a atual conjuntura ambiental, social e econômica e os desafios enfrentados com relação à água e à sustentabilidade. O evento é parte das ações da Década Mundial da Água, criada pela ONU, que promove a discussão sobre a relação entre água e cultura. O Brasil detém 12% da água doce do planeta, sendo que 7% estão na Amazônia, onde há baixa concentração populacional. Embora o país tenha esse percentual de água, não está livre de sofrer com a escassez desse recurso natural. Como a água é um bem finito, preservá-la é garantir vida, saúde e produção. Para despertar um novo olhar na relação do homem com a água, um encontro reúne em Brasília durante dois dias especialistas e estudiosos para discutir o aspecto do multiuso da água, como, por exemplo, na cultura, turismo, tradições e artes. A importância da visão da água como um todo é crucial. Nenhuma política setorial ou específica, até de uso industrial da água, será possível sem se ver todos os outros aspectos da água, inclusive a forma em que aquela comunidade enxerga aquele bem. Estudo da Agência Nacional de Águas aponta que, se não houver um uso correto da água, dentro de 14 anos, 55% dos municípios do país sofrerão com a falta de abastecimento. Há que ter uma preocupação muito grande, porque esse problema ainda não foi afastado definitivamente do Brasil, muito embora haja uma cultura de que o Brasil, por dispor de cerca de 12% das águas superficiais do mundo, é uma cultura de abundância, mas, na verdade, essa água está concentrada na Amazônia, onde a população brasileira é cerca de 7% apenas, e nas grandes cidades e na região do semiárido é uma água que cada vez mais começa a faltar, seja pela quantidade, seja pela qualidade decorrente da ausência de tratamento de esgoto. Essas discussões vão ser levadas para o 6º Fórum Mundial da Água, que acontecerá na França em maio do ano que vem, e para a Conferência Rio Mais 20, marcada para junho de 2012, no Rio de Janeiro. Conferência Rio Mais 20, marcada para junho de 2012, no Rio de Janeiro.